E o projeto dos trens regionais? Está indo bem, o Jundiaí é o maior sucesso, a pessoa, o Jundiaí já se sentiu valorizada, nós vamos fazer a volta dos trens regionais, o primeiro caso será Jundiaí. 45 quilômetros e 23 a 24 minutos, vai ser realmente um sucesso. As rodovias que para lá vão, o sistema Negoera Bandeirantes, estão próximas da saturação, então o trem é algo que vai ajudar as rodovias, ajudar a população que viaja, ajudar Jundiaí, ajudar São Paulo. Eu estou muito feliz em que esse apoio que o Geraldo Alves está nos dando, e quando nós colocamos essa questão do trem para Jundiaí, ele não titubeou, ele foi fático, está nos dando todo o apoio, o recurso financeiro. E vou dizer uma coisa, assim que a gente lançar, eu garanto para você que nós vamos ter interessados. No passado, quando a gente falava desse trem regional, não apareciam empresários. Hoje eu garanto para vocês que três, quatro grandes grupos vão disputar essa linha. Então nós vamos ter o trem de Jundiaí.